Eu na balada encontro você, então me apaixono como foi acontecer Eu na balada encontro você, então me apaixono como foi acontecer Pleno inverno, pleno inverno Eu me aqueço em você, desce um uísque nós dois no romance Beijo que rola sem mais outra chance, a noite é nossa, é deitar e rolar Se amar, se amar Eu na balada encontro você, então me apaixono como foi acontecer Pleno inverno, pleno inverno Eu me aqueço em você Desce um uísque nós dois no romance Beijo que rola sem mais outra chance, a noite é nossa, é deitar e rolar Se amar, se amar Eu na balada encontro você, então me apaixono como foi acontecer Pleno inverno, pleno inverno Eu me aqueço em você Me aqueço em você Peço um uísque nós dois no romance Beijo que rola sem mais outra chance, a noite é nossa, é deitar e rolar Se amar, se amar, se amar, em pleno inverno Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto